Desafeto de João Dória, o deputado federal Aécio Neves disse em entrevista publicada hoje no jornal O Globo que a vitória do paulista nas prévias do partido aconteceu pelo peso da máquina governamental. Abre aspas, uma máquina avassaladora do governo de São Paulo, jamais havia visto funcionar dessa forma e até com muita competência, mas sem limites. Mas ele venceu, nós aceitamos o jogo, fecha aspas. Ainda de acordo com o deputado, o triunfo de Dória foi um enredo montado pelo presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo que, segundo ele, se reunia com Dória desde março e, contrariando a executiva do partido, realizou as prévias este ano. Aécio Neves também criticou a possibilidade da formação de uma chapa envolvendo Lula e Geraldo Alckmin. Ele lamentou a escolha do ex-governador de São Paulo de deixar o PSDB, que, segundo o deputado, luta contra o PT. Para ele, Lula é, abre aspas, bacana para tomar uma cachaça, fecha aspas. Guilherme Fiusa, e a sua avaliação, Fiusa, sobre essas declarações do deputado Aécio Neves. Boa noite, Fiusa. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes. Boa noite a todos. Olha, é isso, ontem a gente falava do Datena, hoje a gente está falando do Aécio, né? Bom, como diz o mestre Augusto, as flores do recesso, antes do recesso, né? Essa situação do PSDB, o Aécio Neves é um proscrito político, né? Embora ele esteja aí respirando por aparelhos, ele tem lá as suas relações, as suas conexões e procura se manter vivo, mas ele perdeu o espaço, ele perdeu a oportunidade, ele foi um governador bom, pragmático e perdeu a oportunidade de seguir, como sendo até a ala pragmática do PSDB, né? O Aécio Neves era aquele que não tinha vergonha, digamos assim, de defender o legado liberal do ex-presidente Fernando Henrique, a maioria e o resto, o José Serra, né? Era toda uma linha ali que tentava florear o PSDB como uma coisa fofa de meio centro-esquerda e tal, mas o Aécio jogou isso tudo fora, o Aécio não tem importância, né? Para isso que a gente está discutindo hoje, o futuro do país, né? Teria importância o João Dória, governador de São Paulo, que assumiu aí a dianteira nesse partido, mas o João Dória também desistiu de uma liderança pragmática, o João Dória apostou numa propaganda durante a pandemia, o João Dória fez um outdoor de salvação de vidas enganoso, o João Dória usou o Instituto Butantan para dar um número, eu lembro de um número específico que ele deu, 65 mil vidas salvas, isso é uma completa leviandade, uma completa irresponsabilidade, uma propaganda desse lockdown, que é uma, volto a dizer, é um slogan, não é política de segurança sanitária, então o João Dória também jogou fora, fazendo propaganda de vacina também de uma maneira pouco cuidadosa, como a gente viu, em relação à eficácia que foi sendo a ferida, que não era bem aquela que ele representava, então desta maneira virou o príncipe do lockdown, né? A plataforma dele é essa, ser antibolsonarista e aquele que diz que fechando tudo e ao salvar as pessoas de uma tragédia, o que jamais foi constatado, né? Como instrumento, então é isso, não tem, infelizmente, né? Eu quero dizer aqui, o PSDB não representa nada como oposição, ele vai tentar e está dobrando a aposta nessas propagandas antibolsonaristas, ele não fala das políticas públicas, não faz as críticas que deveriam ser feitas, tem isso aí, Aécio Neves e João Dória, infelizmente, é uma fofoquinha de segunda classe na política brasileira, a gente ainda aguarda, espera e é muito importante que apareça os oponentes do governo para fazerem as críticas certas e levarem o processo eleitoral a uma discussão adulta e civilizada sobre o país e não sobre essas corridas oportunistas por cargos eleitorais. E hoje com a gente aqui no nosso estúdio em São Paulo, a Ana Paula Henkel. Boa noite, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé. Boa noite, Fiúza. Boa noite ao nosso querido mestre Augusto Nunes e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Eu quero pegar esse gancho aí do Fiúza em relação às vacinas, o número irresponsável em relação a vidas salvas no lockdown, mas o número irresponsável também que o governador João Dória, através ali do Butantan, colocou em relação às vacinas, que era de 100%, que a vacina da Coronavac teria 100% de proteção contra internações graves e mortes, o que hoje nós sabemos que não é verdade. Então, será que a gente deve chamar o STF aí por causa dessa fake news? E o racha interno demonstra que o PSDB, ele na verdade está no limbo, não conversa com a esquerda, não conversa com a direita, está exatamente onde eles demonizam o tal do centrão. E o PSDB, infelizmente, um partido que já foi um partido protagonista no cenário político brasileiro, hoje não conversa com quase nenhum setor da sociedade e, dentro das prévias aí do PSDB, ainda estamos aguardando as explicações do governador João Dória, que foi acusado por uma deputada de tentativa de comprar votos dentro ali das prévias do PSDB. Essa explicação ainda não veio, a deputada disse que tinha áudios, que tinha propostas de compra de votos para o governador João Dória e até agora isso não foi explicado. Em relação a Aécio, a Aécio eu acho que já faz parte do passado político do Brasil, agora só precisa oficializar saindo do Congresso. O Zé, e mesmo passadas prévias, então, continuam essas alfinetadas, né, essas trocas de indiretas entre os tucanos, mesmo essa briga antiga entre Aécio e Dória não foi resolvida mesmo agora já, com a campanha presidencial quase em andamento, né, Zé? Ele não perdoa, né, o Aécio Neves não perdoa o Dória, que o tentou expulsar, como um grupo de deputados, né, tentou expulsar a Aécio depois daquela gravação com o Wesley lá da JBS, né, e houve várias trombadas. Além, evidentemente, de trombada com a Aécio, o jeito João Dória tentou levar o PSDB a uma situação mais, digamos assim, mais moderna, modernizar, mudar tudo e ele acabou se atritando com vários setores do PSDB. O importante nesse setor é que muita gente achava que o grupo de Minas, né, liderado pelo Aécio Neves, sairia do partido. Não vai sair. Talvez até fosse até mais honesto que saísse do partido, mas não. Vai ficar irresistindo internamente. É uma ala também que deve apoiar o presidente Jair Bolsonaro, veja bem, apoiar o presidente Jair Bolsonaro com a possibilidade de um candidato, que é o João Dória, que ganhou as prévias eleitorais. Sobre o teor da fala de Aécio Neves, o João Dória usou a sua estrutura pessoal. Ele é um obcecado, trabalha, trabalha muito, foi, visitou estados, conversou com vários delegados, ligou. Vereadores aqui me disseram que ficaram surpresos quando receberam o telefonema dele, mensagens dizendo, olha, eu sou candidato. É assim que se faz quando é candidato, né? Não tem notícias de atropelar alguém ou comprar votos, né? Não tem. Tem aquela história lá da vereadora, que também já não estava apoiando o Dória, que falou. Mas, enfim, ele é assim, é obsessivo. Quando ele quer uma coisa, ele chega com força total. Não dá em política para ser candidato, colocar o nome à disposição e fugir da luta. Não é assim. Não é assim que se faz. Estou vendo agora, por exemplo, Anastasia, lá no Senado, que é candidata ao Tribunal de Contas da União, tem chances, mas ele chegou, pediu voto e foi embora. A Cátia Abreu está lá todos os dias, insistindo, trabalhando. Ela pode não ganhar. O favorito é o Anastasia para ir para o Tribunal de Contas da União, indicado pelo Senado. Estou fazendo uma comparação de personalidades e de maneira de agir. Então, o Aécio ficou observando o jeito do João Dória, que sempre foi assim. Na prefeitura, ele foi assim. No governo, ele foi assim. Na campanha também, né? Não tenho notícias de que ele tem usado a máquina econômica do Estado para fazer esse tipo de trabalho. Agora, que ele atropelou, atropelou e isso era esperado. E já com a gente também, Augusto Nunes, aqui no nosso estúdio. Tudo bem, Augusto? Boa noite. Tudo bem, Vítor? Boa noite. Boa noite, querida Ana Paula. Que bom ter você por aqui. Boa noite, compadre Zé, meu irmão Guilherme. Boa noite a você, que nos acompanha. Eu vou me fixar só no caso do Aécio. Que coisa, né? Ele era praticamente o presidente eleito depois da eleição de 2014. E eu me lembro do dia, eu estava viajando, estava na França, no dia em que eu ouvi aquela conversa telefônica gravada entre ele e o Joelson, né? Joesley, dos Batistas lá. E aquilo ali deu a seguinte sensação, a forma era pior que o conteúdo. Era uma conversa cafajeste, né? Conversa de pátio, de cadeia. Eu não tive dúvida, eu estava em férias. Eu mandei um comentário, não me lembro para qual programa aqui, da Jovem Pan, dizendo que, olha, eu tinha sido um dos iludidos da eleição de 2014, tinha votado nele. Não sabia que era corrupto. E agora, naquele momento, eu não dei uma de petista, né? Você finge que não está vendo. Eu vi claramente do que se tratava e, olha, ele nunca mais quis saber. Nem lembrava que ele ainda existia. E está dando palpite. Ele não manda nada. Ele foi candidato a... Eu nem estou entrando no mérito da indicação do Dória e tal, porque eles estão disputando o terceiro lugar. O Aécio, ele morreu politicamente, né? Dizem que a morte política só vem com a morte física. O caso dele é diferente. Ele, a morte política já ocorreu. Ele teve que ser candidato a deputado para ter imunidade, parlamentar e a morte física vai demorar.